E aí pessoal, estou de volta Dessa vez no GTA V Não é no The Last of Us Claro, é meio óbvio E nós paramos na missão Onde nós fomos Capturados por uns Caras do agente Paramos num lugar Esqueci como é o nome daquela porcaria Sei lá, não lembro Mas vamos fazer a missão do Michael Que é uma missão com a família Relacionada à família É uma missão meio meh Mas eu acho que tipo assim Para a história afeta bastante O que está acontecendo com você Smoking em minha casa Você sabe, desde que aquele palco psíquico Deu se tornou, você se tornou Deu ser um diabo mais maior Obrigado O seu apoio em meus momentos difíceis Significa o mundo para mim Eu te apoio Eu deixei tudo para vir aqui com você E ainda Esse diabo louco Aparece Eu vou lidar com ele Eu vou lidar com ele Como? Eu não sei Oh, você sabe o que? Apenas deixe ele Para mim e os filhos Você Lula de vida Póra de sangra Póra de sangra Quem disse yoga? Não, acho que ela disse Póra de sangra Essa é uma das missões Desnecessárias Mas é necessário fazer Por conta da história Se não fosse por conta da história Ia ser a pior missão do GTA V Talvez para lidar com sua hostilidade Michael Agora aqui é bom Nós temos o sol E o moribundo O sol Agora nós começamos a colocar o sol Na terra Isso? Nós começamos cada sequência Kadasana Ou O sol O sol O sol O sol E o sol Foi mal galera A minha garganta Estou meio Estou meio Certificada A minha garganta Eu queria O sol 1 2 3 O Michael sem a família, eu acho que é o melhor. Não, Michael. Eu não sei sobre isso. Desculpe no nariz e fora da boca. Deixe-a. É como assistir um dos meus filhos tomar seus primeiros passos. Só uma versão antiga que eu resento. Desculpe no nariz e fora da boca. A fortaleza, Michael. E essa missão, ela falha. É uma coisa assim que não faz muito sentido. Se ela falhar, você pode impedir. Isso é tudo bem. Isso é o que eu tenho que fazer. Agora vamos fazer algo mais complicado. Às vezes, quando eu faço essa pose, Eu pego incontrolável por horas. Eu acho que é a coisa mais inútil do GTA V. Até porque ninguém faz depois de zerar o jogo. Ninguém faz yoga. O que faz yoga, né? Para comer e conversa. Não é matar a gente. Do que faz yoga. 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 Numero alegrado. Do que faz yoga. Do que faz yoga. Do que falha. I'm super doloroso. Deixi-lo. egira. Do que faz yoga. Quando você olha 갑자기 Tookão. E o que faz escoopão. Adivando. Algum estado. O cara que é rico pra caralho. O cara que é rico pra caralho. Nossa, que raiva, velho. Eu não tenho culpa que essa missão é a missão inútil, pô. Eu não tenho culpa que essa missão é a missão inútil, pô. Eu não tenho culpa que essa missão é a missão inútil, pô. Mais uma vez. Respira, baby. Pretenda que há um cigarro na sua boca. Later, você pode mostrar o que mais você quer. Respira, Michael. Let's go. Ele tem grande força de cor para alguém que é totalmente roto lá. Agora, você respira. Se o vídeo durar 50 minutos, é por conta dessa missão. Seja firme. Você não pode respirar, não é? Você não pode respirar, não é? Seja firme. Seja firme. Eu estou a sentir algumas emoções, tudo bem? Lembre-se, Sheldon. Não se preocupe do desconhecido. Nós somos o desconhecido. Show-nos, Amanda. Eu não acho que o Michael está com isso. Ele pode te surpreender. Plank. Plank. Chattaranga. 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 Feel the flow. Tudo está fluindo em mim. Eu não estou enxergando nada. Mike. Você... Espera, irmão. Eu vou ter que parar essa missão aqui. Para poder consertar a televisão. Que bosta. Isso não é certo. Eu vou apertar o reto. Eu vou apertar o reto. Eu vou colocar o reto. Vou apertar o reto. Não vou apertar! Eu vou apertar! Ok, voltou, bora voltar. Peguei o voo e saquei-o. Deixe-o sair, bebê. Ok. Vê-la, por favor, Michael. Não é ruim. Vê-la. 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 Vê-la é quase a coisa mais importante, não é? Cala a boca. Vê-la. 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 Agora se puder só pegar o Trevor no yoga mat. Vê-la. Vê-la. Se você tinha encontrado yoga antes, você não teria sido assim com o coach. Mas vamos em um caminho a ele. Vê-la. Vê-la. Seu chakras estão completamente bloqueadas, não se preocupe com ele. Vê-la. Vê-la. Eu tô bem feliz que tínhamos ajudado com seu impotência, Michael. Vê-la. O que você disse? Seu energia sexual foi bloqueada por muito tempo. Volte pro meu subúrbio. Volte. Sim, aí você. Oh! 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 Ei, enough of that! We can... Yoga is the answer, Mikkel. But what is the question? Uh, why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back! Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! Get it! Money! French! Fucking yogi! Jimmy! You still here? James! Leave me alone! Oh yeah, fuck you! You know what? If there was a rape button, I'd be using it right now. Unless you're a faggot and you like that sort of shit, and then... Nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Come on, I want to go for a ride. I've got to meet a friend. Alright, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on! Man! This is fucking bullshit! Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bulls... Bullshit? Threatening to molest your online... Oh! They're not my buddies. They're the only people you speak to. So, where's your friend? Burger Shot. Burger Shot. I remember Burger Shot. Yeah, nice to see the kids are still hanging out with Burger Charts. Me and the guys, we go down to the diner after class every day. You know, get milkshakes, fries... Ew, please. You know, you're really gonna take me on some nostalgia trip. You're such a cliché. Oh, says the dope-smoking, game-playing, live-at-home world owes him a living millennial. I knew it! I knew it! The mask was gonna slip! The monster's been exposed! What the hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, I'm sorry if I don't express that correctly, but... Fuck! You really have to be my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. There he is. The friendly neighborhood drug dealer. Yo! Oh, man. What's up? How are you doing? Good to see you. What are you, turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh! All right! Mr. DeSanto! Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ah, Jimmy, bro. Your dad's funny, man. Come on. Do this shit and let's get going. Oh, yeah. You got that other thing? Oh, yeah, 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 yeah. Come on, man. What the fuck? Jimmy! Just hold on a second. Oh, all right. All right. Later on, man. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. All righty then. Now what? Can we... Just get back to the ha... Will we go around? Will we go around? Like, my attempt is to do I hope to make the Michael not get drugged. I don't know if this is possible. Until then, it just hit me. Okay, I'll get this way. também acho que não dá certo acho que deve ter alguma coisa que impede não é isso então eu quero uma bebida? eu estou dirigindo porque... agora Falei? Eu não disse, velho. Ah, o que foi nisso? É injusto. Vete, eu estou usando isso há décadas. O quê? Você não estetizou-me? Você é f******? Eu estou protegendo você, por você. Também, eu peguei o dinheiro da sua conta bancária, e eu vou sair, tudo bem? O quê? Você é muito louco, pai. Tchau. Jimmy! Que filho cruzão da p****. Eu mataria esse filho do meu filho. Eu estou com o meu filho do cavalo. Essa é uma loucura até mais. É isso aí, eu não vou colocar o jogo aqui. Puts, é mal, gente, foi mal, tava vendo o vídeo, agora que começa a loucura, das doidonas, ok, vamos parar no local, aqui é minha casa, não sei, é aqui, sei lá, não dá para saber, não sei lá, 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 não sei lá . 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 Um killer, um thiefe, um arco? Você não é um homem bem. Onde é meu pai? Vou cair na minha casa, vou tentar cair. Você tem ruído minha serenidade de novo. Eu acho que é aqui. Eu não sei onde eu estou. Onde que eu estou. É a praia da minha casa. É a praia da minha casa. Onde é minha casa? Eu acho que é. Eu não sei. Porra. Aqui é Elias. Você não é um homem bem-marido. Eu tenho um homem bem-marido. Eu estou no campo. O que que? Como... Vamos, vamos, vamos. eu caí de cabeça de vez ok, o que você quer Michael? ah, mano, isso é coisa de drogado, até demais, acho que essa é a pior droga que existe, só pode Jimmy, seu pequeno c*** carai, mano, os caras foram cientistas que fizeram essa droga, né? só pode, o cara está dirigindo até ele ah, que droga é essa, né? eu nem vi a cena dos macacos ele nem viu, estava vendo o celular não sabe como mexer no celular o cara também está com tempo, né? Caraca o c*** é que pariu, vai um tempo oh, não Olá! Eu estou de volta! Michael, acho que você finalmente perdeu sua mente. O seu comportamento recentemente e a empresa que você está mantendo já me deixou muito preocupado. Agora você está atacando o meu Fabian, que é um amigo próximo. E aí Jimmy disse que você tomou drogas enquanto ele está em seu carro. Nós decidimos mudar para um tempo. Você prometeu que você muda, e você não mudou um pouco. Eu sei que você diz que eu sempre acto como eu estou em um filme. Bem, isso não é isso. Eu acho que eu vou falar com um advogado. Eu estou muito confuso. Por favor, não tenta nos contactar e não tentar nos matar. Amanda. É até melhor para a cabeça do Michael. Na minha opinião, eu acho que o Michael com a família é uma coisa assim. Caralho! Caralho! Passou 18 minutos! Só essa missão? A missão é longa até. Vou ser sincero. Agora que eu não tenho mais missão, nós vamos fazer... Opa! Nós vamos fazer missão do... Oh! Caralho! Caiu até meu microfone. Espera aí. Vamos fazer missão dos caras lá da FBI. Vamos fazer missão lá dos caras lá da FBI. Opa! Opa! Ao arrepender, ela vai me me ver e eu me arragar. Opa! 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 I can'ts deir. Opa! Ok, bora lá Ora Ora Eu tava vendo aqui sobre como que funciona a solução que eu faço Ok, eu lembro, eu não sei A solução é essa que eu não me chamo Tracy, baby You called? Yeah, look dad, we're worried I'm worried too, I really wanna see you Well, I don't want to see you You need help Like, serious, serious help And if you don't get it You're gonna be killed Tracy I will But you don't know what the fuck you're talking about I tried, daddy That's all I could do What the hell? I think Minha direção é pior do que a do trevo Oh 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 Hey Michael David Well Isn't this nice? You didn't tell me we were double dating Sorry guys This burning hunk of love is all mine Brilliant Steve Haynes Amiga Sim, mas você provavelmente já sabia isso. Desculpa, seu nome deve ter perdido. Calda! Eu amo isso! Eu tenho que lembrar para escrever isso. E para chutar você na cabeça, seu assustador. Andres, você está fazendo notas? Essa coisa... Pura mágica. Eu deveria colocar isso no meu show. Você viu o meu show? Você quer se vestir como um vendedor na semana de golfeira em um clube de terceiro. Então... Bem feito com nosso... nosso amigo, Sr. K. Meu prazer. Eu adoro ajudar a nossa governança com a guerra. Especialmente com a sua própria. Mas você fez um erro. Eu, cupcake. Por que você deixou sua voz antes de eu fechar seu vento? A brincadeira agora, amigo. Você vai mostrar a mim e a minha equipe algum respeito. Talvez você poderia definir a equipe para mim. É só vocês três? Ou o FIB? Ou o todo o governo. Porque... Eu estou tentado de argumentar que, até agora, nós não temos mostrado muitos dos seus colegas um grande respeito. E por que você começar com mim, genio? o FIB? 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 Ele está curtindo ali na mesa, ué, tá bom. Você não pode ensinar um velho caro, novos tricos. Vamos lá. Vamos lá mesmo, Steve. O Steve não, o Steve não, o Dave. Dave Norton. Temos que chegar ao Covington de Engenheiros de Al Rancho Boulevard, está ok? Não, nada disso está ok. Eu vou rephrase isso. Eu preciso te atingir pela cabeça e te atingir? Eu posso atingir. Bom, porque eu acho que eu herniado um disc te atingindo o outro dia. É, uma pequena consolidação. Boa carro. O Ex-Pair está tratando a sua direção. Fala Franklin Clinton. Diga ele para nos encontrar no lot. Franklin, quem? Não pegue isso. Ele está na sua equipe, nós sabemos que precisamos ele. A menos ele gostaria de seus companheiros de gangbangers para conhecer seus amigos com a C.I. Ok, eu estou atingindo. Ei, cara, estou meio que ocupado agora. O que é? A coisa que falamos, está acontecendo. Algum loto no El Rancho. Pronto. Ok, cara. Então eu acho que eu estou em caminho. Eu já estou atingindo mais. Eu já estou atingindo mais. Eu estou desculpando. Tem alguém mais? Não. Nós temos você, Franklin, Trevor Phillips. Isso deve ser tudo bem. Trevor? Você é realmente tão estúpido? Ele está esperando lá. Eu tenho ele pegar. O garoto da sua equipe vai jogar em guarda. Phillips vai voar você. E você vai ir para a estacion da IAA. E você vai ir para a estacion da IAA. Mr. K. Jesus. Trevor? 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 Você mantém ele perto. Você mantém um olho no ele. E ele sabe que eu estou indo com a FIB. Você pegou um negócio. Você assiste ele. Eu vou tentar manter ele fora de vista. Sim, você faz isso. Sempre, amigos. Eu do lado do carro brotou ali. Beleza. Ah, velho. Esse carro mais feio do GTX. Desculpa. Eu não vi você fazer isso. Sim. Ignore isso. E concentre em todos os agentes de IAA que nós vamos correr. Mike, você tem que calma. Calma? Eu estou a partir de uma casa de estacion da IAA. E você me quer calma? É. 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 Você tem que ficar calma. Ainda mais você não vai invadir um lugar do governo. É. 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 Igual a partilha do SUV, tu? É, ela é outra partilha do SUV, tá? Não é você! É. Compris com essa accusa pop médiaria. Franklin, bom, você é deveria desas. Bate bem. Você vai começar basicamente a cada um tipo. Está bem, eu não Tenho também. Entenders. Ele vai apri squirrel. Se você é um pai, você pode fazer muito melhor do que esse fato, ok? Esse cara ia comer seus próprios filhos. Como eu disse, Franklin, derangido. Sim, e o melhor amigo. Exatamente. Esse é o Trevor, meu melhor amigo. Esse é o Franklin, o filho que eu sempre queria. Ok, pessoal, escute, essa é a peça. Eu vou fazer todo o peso pesado nesse trabalho, ok? Trevor, tudo que eu preciso fazer é me voar para o objetivo. Franklin, você vai me cobrar de fora da rua. Nós vamos fazer esses fãs felizes e vamos sair de fora dessa coisa limpa, entendeu? Eu entendi. Ok, e nós fazemos isso. E eles nos ajudam a trazer o brad. Sim, nós vamos falar sobre o brad depois, ok? Eu tenho que mudar. Você melhor pegar uma cabeça e começar. Bom de conhecê-lo, irmão. Sim, o que é. Cara, eu esqueci que essa é a missão. O governo gimpia a última. Ah, me engana. Vamos lá. Ok, 2014. ести amount ****** Ok, provavelmente. Tudo bem, eu gosto dessa coisa, ma... Ah, også Bastatechose*** Bom, vocês comem, eu tenho 6 minh. Como você disse, Sayonara para o truco. Cor cogn Gur faz 2-5 won. Mas, às vezes, Eu acho que você tem que fazer compromissos O que aconteceu com a morte com a gun em sua mão? A vida acontece Uma esposa, duas filhas, dois filhos Lembra eles? Você se tornou em baixo, você não pode mover mais O que é suas tias para mim? Para Bras? Essas tias são por que você se roped em com esse FIB instigado em suícidade Para mais tempo que me deixe amado, eu estou O ponto de acesso é no lado esquerdo da torre Get us em posição para eu poder repel em baixo Estou descendo, amigo Bom, isso é uma cena, isso não está difícil Ok Next I'll have this thing so far up your ass You're talking to a man and appreciate in your eyes You think we can't do that? We can, it's in our guidelines I don't know what you're talking about I stopped Cinema could've been not surveillance Grab his other arm No, 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 no Que dor Inegradable Capou de uma lanterna, meu Tamanho dessa lanterna See how you feel when this is 18 inches deep inside Who the fuck is this? Terminate him Close this problem right now Gag, você usa um pouco de backup aqui. Ah, velho, se eu pudesse, uma coisa com mulher seria melhor para mim, tá? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ei, não, não. Espera. Ei, não, não, não. Eu não entendi qual é o nome desse que ele está acima. Isso é inacessível. Estou dormindo. Não, não, não. Ei, por que estamos só ficando aqui? Ei, estou desculpando. Eu não vou deixar aqui até você chutar esses caras. Então, vai se mover. Você vai nos derrubar, sabe? Ah, não é eu tento te chutar, Mikey. Isso é isso. Vamos sair daqui. Parece que vamos atrasar a atenção de eles. O Michael tem uma força para segurar esse cara aí. Você tem uma força para você, Franklin. Você tem uma força para você, Franklin. Boa palavra. Caralho. A merda. 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 Eu tenho tem amigos com o bíroom. Eles acabam tudo. Você me salvou. Obrigado. 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 Não se engano. O bíroom. O FIB. Será que tudo encerra bem? Passa ela na lot, Trevor. Vamos lá. Onde estamos? Lá para ir fácil. Porra! O cara só te atirou a camisa e... Ele se transformou, sei lá! Não dá, não dá, infelizmente não dá, mas é isso! Toma! Porra! Isso é difícil! O que eu pulei? O que eu pulei do checkpoint? Eu nem vi! A FIB, Townley? Por que não me surpreendeu? Eu vou sobrevoar! Então é isso, galera! O vídeo está ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado! Vou até salvar aqui! Vou ficar no céu! Vou ficar no céu muito! Andar aqui no céu é a melhor coisa que tem! E é isso! Vou ficar no próximo vídeo! E falou! E aí E aí E aí E aí